Beleza! Terminando agora mais uma série de correção de exercícios O professor demora 7 minutos, eu não tenho tempo Se você não tiver tempo de escutar 7 minutos comigo Você tem tempo de escutar o seu professor quando? Quando ele fica a duas aulas de 50 minutos, às vezes Eu acho um absurdo duas aulas de 50 minutos Mas vamos lá Assinar a alternativa, e é sobre a África Que melhor identifica a região delimitada no mapa ao lado Então aqui, meu filho, provavelmente ele esteja referindo-se Essa área em negrito, esta área achurada, em cor diferenciada A África Branca A África Branca De população predominantemente muçulmana Clima predominantemente desértico Sendo que no litoral o clima é mediterrâneo Alguns recursos de minerais como petróleo Por exemplo, a agricultura às vezes irrigada em alguns lugares A Líbia fazia muito isso Mas vamos dar uma olhada nas questões Para analisarmos o que está errado Mas vamos lá Letra A Com a diversidade de paisagens e de culturas Teve o seu território dividido em pequenos domínios Pela ocupação europeia Então ele fala que teve seus territórios divididos em pequenos domínios Vamos aqui ao mapa aqui acima Reparem os pequenos domínios entre aspas Egito grande A Líbia Que foi grande parceira italiana Argélia é um país também francês aqui Tunísia, Argélia, Marrocos Isso aqui é chamado Magreb A África Francesa Quando muitas vezes você vê isso aqui Achurado Saara Ocidental Que aqui pertence ao Marrocos E que teve colonização espanhola Então Esta área aqui Pequenos países não Países fragmentados estão aqui no Golfo da Guiné Mas aqui não Países grandes Falso Com o clima equatorial e tropical Nessa região Que aqui é o clima desértico e mediterrâneo No litoral Está falso Foi a região africana que mais sofreu a influência dos europeus Não Teve realmente a grande influência europeia Entretanto O clima aqui é desértico E o clima aqui também é mediterrâneo O que caracteriza o clima mediterrâneo, professor? Chuva Um verão quente e seco E o inverno Com chuvas e ameno Para um clima temperado Tanto é que os ventos do Saara O vento chamado Simun Ele atinge a Europa Por isso que as vezes você encontra Areia do Saara Em alguns países Do sul da Europa Que são Os ventos levam isso aqui Por isso que o que você tem na Europa Também é o clima mediterrâneo Na Itália Na Grécia O verão é quente e seco A temperatura é acima de 40 graus Tá? Então falso Dominada pela característica de seu relevo Forma uma imensa bacia sedimentar Favorável à agricultura comercial Não Aqui são planaltos desérticos Você tem petróleo No Egito Na Líbia Tá? Então Não Falso Com clima mediterrâneo Na sua porção mais Setentrional Mais ao norte Realmente Clima mediterrâneo Na sua porção Mais ao norte Possui predomínio De população árabe Correto E da religião muçulmana Corretíssimo Camitas Camitas e semitas Islamizados Nessa região Quando Mohamed O profeta A expansão do islamismo Ele vai Para essa área Essa área aqui É uma área de povos árabes E também Predomínio da religião muçulmana Inclusive aí O professor do Corinthians Está vendo que o Rodriguinho Foi aqui para o Cairo No Egito Com um time chamado Pirâmides Não sei o que ele foi fazer lá Só ganhar dinheiro Não é possível Mas vamos lá Com economia baseada Na exportação de minerais Possui clima mediterrâneo Na porção norte A maior porção é desértica População rarefeita Correto O que é a população rarefeita? Baixa densidade demográfica Aí correta No interior do continente Exclusivamente negra Não, 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 não São os béberes ali São camitas e semitas islamizados Pertence a um tronco Podemos dizer étnico Ligado ao branco Não aquele branco Calcazoide europeu Mas é branco Então está falso Então aqui Provavelmente Nós tenhamos Aqui a letra D De dado Como a questão Que mais poderia explicar Esse pequeno desenho aqui Que foi colocado Pela Pela Mackenzie Então fica conosco Vocês possam aí Estar aproveitando isso A gente sabe que Nossos vídeos São muito pouco vistos Mas o que interessa É que eles vão ficar aí E aí um dia de amanhã Alguma pessoa pode procurar Para concursos Vestibulares E etc Fica conosco aí É nóis Hoje é o último Porque cansa isso aqui Cada vídeo Sete minutos São quase meia hora Eu estou de férias Tendo aula Tchau, tchau 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 Tchau